A família de um síndico procurou a justiça para extinguir o processo de prestação de contas do condomínio após a morte dele. Mas o pedido foi negado pelo Superior Tribunal de Justiça. Os moradores do prédio alegam que, como não houve a prestação de contas, não sabiam de uma dívida de mais de 300 mil reais. A repórter Kátia Gomes tem mais detalhes. O homem foi síndico de um prédio em São Paulo entre 1992 e 1997. Os moradores alegaram que a falta de prestação de contas causou problemas, porque eles não sabiam a situação financeira do condomínio. O laudo técnico aceito pela Justiça de São Paulo apontou que a dívida passa dos 300 mil reais. O ministro do STJ, Moura Ribeiro, afirmou que a morte do síndico não é motivo para acabar com o processo. Segundo ele, o que se discute é se houve dívida durante a gestão do homem e a obrigação de pagar a conta passa para os herdeiros.